Dez vezes por dia Faz tão bem, são atitudes assim, que alimentam a paixão Delírios de amor, já me entregam que você me ama Delírios de amor, que aquece nossa chama Delírios de amor, já me entregam que você me ama Delírios de amor, que aquece nossa chama Se dez vezes me ligar, me procurar Dez vezes mais, eu vou te amar Dez vezes por dia, você me liga, você me chama Sem ter motivos, parece sintomas de quem ama É imprevisível, esse seu jeito, eu não resisto Já vejo você na direção dos meus caminhos Você me faz tão bem, são atitudes assim, que alimentam a paixão Delírios de amor, já me entregam que você me ama Delírios de amor, que aquece nossa chama Delírios de amor, já me entregam que você me ama Delírios de amor, que aquece nossa chama Se dez vezes me ligar, me procurar Dez vezes mais, eu vou te amar Delírios de amor, já me entregam que você me ama Delírios de amor, que aquece nossa chama Delírios de amor, que aquece nossa chama Se dez vezes me ligar, me procurar Dez vezes mais, eu vou te amar Delírios de amor, que aquece nossa chama